O momento da nossa liturgia da palavra. Diariamente você acompanha a liturgia no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com no facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel e instagram paulomaciel 6 barra Eu transmito agora a liturgia relacionada ao dia 28 de setembro de 2022, quarta-feira 26ª semana do tempo comum A cor dos paramentos litúrgicos é verde No rito da celebração temos o ofício do dia Antífona da entrada Senhor, tudo que fizestes conosco, com razão fizestes Pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia Trecho de Daniel, capítulo 3, versículos 31, 29, 43 e 42 Oração do dia, rezemos Ó Deus, ó Deus, que mostrais vós poder sobretudo no perdão e na misericórdia Derramai sobre nós a vossa graça, para que caminhando ao encontro das vossas promessas Alcancemos os bens que nos reservais por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 9, versículos do 1º ao 12, 14 e 16 Jó respondeu a seus amigos e disse Sei muito bem que é assim Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre mil razões não haverá uma para rebatê-lo Ele é sábio de coração e poderoso em força Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam E as derruba em sua cólera Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam Ele manda ao sol que não brilhe E guarda escondidas as estrelas Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do Sul Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta Se passa junto de mim, não vejo E quando se afasta, não percebo Se ele apanha uma presa, quem ousa impedí-lo? Quem pode dizer-lhe O que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe? E contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar E deveria pedir misericórdia ao meu juiz Se eu clamasse e ele me respondesse Não creio que daria atenção a minha voz Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial agora É o Salmo 88 Versículos 10º BC ao 11, 12, 13, 14, 15 Refrão 3º A Chegue a minha oração Até a vossa presença Repetamos Chegue a minha oração Até a vossa presença Clamo a voz ao Senhor sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos, acaso, faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração Até a vossa presença No sepulcro haverá quem Buscante o amor e proclame Entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Chegue a minha oração Até a vossa presença Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós Desde a aurora Porque vós, ó Senhor Rejeitas A minha alma E por que Retificando Porque vós, ó Senhor Rejeitais A minha alma E por que Escondeis Vossa face De mim Chegue a minha oração Até a vossa presença Repetamos Chegue a minha oração Até a vossa presença A aclamação ao Santo Evangelho Com um texto de Filipenses Capítulo 3 Versículo 8 e seguinte Aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Em tudo considero como perda e como lixo Afim de ganhar Cristo e ser achado nele Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Capítulo 9 Versículos de 57 ao 62 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me Dos meus familiares Jesus, porém, respondeu Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Olha Vamos primeiro A uma reflexão Que está no livro Dia a dia com o Evangelho 2016 Três cenas de seguimento Marca o início da caminhada de Jesus para a cruz em Jerusalém Jesus só pode recrutar pessoas prontas a abandonar Todas as seguranças materiais ou morais No primeiro e terceiro casos os homens tomam a iniciativa Eu te seguirei No segundo caso é Jesus quem chama Siga-me Nas três situações Requerem-se Prontidão Desprendimento De outros vínculos Disposição para enfrentar o desconforto Enterrar os mortos é dever sagrado Porém, é mais importante priorizar a vida nova Oferecida pelo reino de Deus O discípulo de Jesus deve ser Como o lavrador Que olha para frente Olhar para trás é desviar-se do caminho reto Essas exigências se aplicam ainda mais Aos que tem particular vocação Ao serviço do reino Como bispos, padres, diáconos e religiosos Religiosos e religiosas Está aí uma interpretação Para nós Do Evangelho Daqui a pouco tem outra interpretação também Do Antônio Carlos Santini Mas Antes do Santini Gostaria de passar para vocês Alguma informação sobre o livro de Jó Deixa eu ver se eu consigo Aqui na edição pastoral da Bíblia Sagrada Não sei se vou conseguir Meus amigos e amigas Mas vou tentar aqui Às vezes a gente tem que tentar Para satisfazer Aqueles que nos seguem Tem muitas pessoas que nos seguem Querem informações Querem saber mais Sobre a Bíblia Sobre a Bíblia E aqui nós temos Jó capítulo 9 versículos do 1 ao 16 Vamos lá Jó admite A justiça de Deus Mas proclama que ela é um mistério Quem poderá disputar com o Criador Todo-Poderoso Ele Não somente cria Mas também modifica a sua criação Inclusive Dominando as forças Do mal Que ameaçam destruí-la Além disso Deus é inatingível Embora próximo do homem Ele escapa totalmente A uma percepção sensível Raab é um monstro Que personifica o caos original Que está sempre ameaçando a criação Então é uma informação Ao mesmo tempo Que reconhece a justiça divina Jó afirma também Que Deus É arbitrário Tanto faz a gente ser inocente ou culpado A experiência mostra que Deus trata a todos com igual arbitrariedade Vê injustos prosperar E justos cair na desgraça Isso está em outra parte Mas É interessante a gente falar Sobre Jó Um livro muito comentado E eu gostaria de falar também Sobre o Salmo 88 Porque ele é forte Chegue a minha oração Até a vossa presença Senhor Salmo 88 Vamos ver aqui O que que diz Chegue a minha oração Até a vossa presença Vejamos O versículo 10 Décimo né Décimo Até o onze Vamos ver o décimo É o onze Tu esmagaste Raab Como a um cadáver Teu braço poderoso Dispersou Teus inimigos Não Não é isso não Décimo O onze Meus olhos Turvam de tristeza Eu te invoco Todo dia Estendendo as mãos Para ti É isso mesmo É isso aqui Então vamos lá Salmo 88 Pelo menos Alguma explicação É uma súplica Numa doença Mortal Dos filhos de Coré O salmista Já se sente No mundo dos mortos Para o israelita Esse fato significa Ficar longe da história Na qual Deus está presente E age Portanto estar à margem Do povo de Deus Longe do culto Da salvação Completamente esquecido O motivo Sutil da súplica É que o próprio Deus Sairá perdendo Com a morte Do salmista Volta o tema Da súplica No versículo 14 O salmo termina Em sofrimento e solidão Sem esperança nenhuma Então não é de Davi É o salmo de Coré Agora vamos à reflexão Sobre o Evangelho É um texto de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail Santini Arroba Nova Alianca Ponto com Ponto BR O título da liturgia comentada dele é Quem olha para trás Reticências Nós somos humanos No entusiasmo do primeiro amor Assumimos prontamente o compromisso De evangelizar A pulsação que vibra em nós Queremos que outros a experimentem em sua vida Mas continuamos sempre humanos Logo advém as barreiras Dificuldades inesperadas As mais duras incompreensões Somos tentados a desanimar Abandonar tudo Assim a imagem empregada por Jesus Define bem a situação Pôr a mão no arado E olhar para trás É uma imagem Um simbolismo Usado por Jesus Uma figura de linguagem Quando lemos a vida dos santos Descobrimos com certa surpresa Que todos eles passaram por essa mesma encruzilhada E não era para menos São João Bosco O sente o chamado para ampliar a ação da sua congregação Para outros países Mas enfrenta a oposição direta do seu bispo Só lhe resta obedecer São José de Calazans É caluniado gravemente por dois de seus sacerdotes Roma manda fechar a sua obra O santo obedece e morre Só após sua morte as escolas pias Seriam reabertas e se espalhariam pelo mundo São Francisco de Assis vê sua ordem dominada pelos doutores E é praticamente aposentado Nas montanhas geladas Certamente todos estes foram perseverantes E não abandonaram o seu arado Mas sabemos que sofrimentos íntimos Precisam enfrentar É assim que acontece quando os casais Enfrentam as dificuldades do casamento São tentados a romper o juramento Acontece ainda com os estudantes Que se sentem incapazes de atender As exigências dos professores Acontece igualmente com os educadores E os profissionais da saúde Que trabalham sem as mínimas condições materiais Acontece enfim com os doentes crônicos Doentes crônicos ou já em fase terminal Normalmente rondados pelos terríveis fantasmas do desespero A todos eles Jesus está dizendo em tom suave Mas sério Suave mas sério Não olhe para trás Você não está sozinho Abrace firme a sua cruz E sinta a minha presença Do seu lado Estaremos juntos até o fim O Papa João Paulo II Hoje nosso santo Foi até o fim Quando sugeriram Que deixasse a cátedra de Pedro Devido aos graves problemas De saúde Ele disse O Papa não pede demissão O apóstolo São Paulo escreveu Consciente de não ter ainda conquistado a meta Só procuro isto Prescindindo do passado E atirando-me Ao que resta Para a frente Persigo o alvo Rumo ao prêmio celeste Ao qual Deus nos chama Em Jesus Cristo Sua carta Aos filipenses Capítulo 3 Versículos do 13 ao 14 Orais sem cessar Irmãos e irmãs O Senhor não há de abandonar A sua herança Salmo 94 Versículo 14 Agora vamos ao santo do dia 28 de setembro Dia de São Venceslau Eu fiz a pesquisa no site Da TV Rede Século XXI RS21.com.br São Venceslau Então É venerado Pela igreja católica E sua data festiva É 28 de setembro O bondoso monarca Da boêmia Vratislau Antes de morrer Deixou como herdeiro do trono Seu filho Venceslau Nascido no ano 907 Na atual república tcheca Com isso Despertou em sua mulher Traumira A ira E a vingança Pois era ela própria Que desejava assumir O governo Do país Se não fosse Possível Pretendia entregá-lo A seu outro filho Boleslau Que tinha Herdado O caráter E a falta De escrúpulos Da mãe Enquanto Venceslau Fora criado Pela avó Ludmila Que lhe ensinou Os princípios De bondade Cristã Por isso Não passava Por sua cabeça Uma oposição Fatal Dentro do próprio Lar Assim Acabou Assassinado Pelo irmão De acordo Com o plano Diabólico Da malvada Rainha Mas antes Que isso Acontecesse A mãe Tomou A força O poder E começou Uma grande E desumana Perseguição Aos cristãos Assim Por sua maldade E impopularidade Junto ao povo Foi deposta Pelos representantes Das províncias Que fizeram Prevalecer A vontade Do rei Vratislau Elevando ao trono Seu filho Venceslau Imediatamente Seguindo O conselho Da avó Venceslau Levou de volta O reino Ao cristianismo Quando soube Disso Draumira Ficou tão Transtornada Que contratou Alguns assassinos Para dar fim A vida Da velha E bondosa Senhora Que morreu Enquanto rezava Estrangulada Com o próprio véu Draumira Sabia Que ainda Havia Mais uma pedra Em seu caminho Impedindo Seus planos Maldosos E sua perseguição Ao povo Cristão Venceslau Era um obstáculo Difícil Pois Em muito pouco Tempo Já tinha Conquistado A confiança A graça E a simpatia Do povo Que via nele Um verdadeiro líder Um exemplo A ser seguido Dedicava-se Aos mais pobres Os encarcerados Aos doentes As viúvas Aos órfãos Aos quais Fazia questão De ajudar E levar palavras De fé Carinho Consolo A popularidade De Venceslau Cresceu Ainda mais Quando Para evitar Uma batalha Com o duque Radislau Que se opunha Ao seu governo Cristão Propôs Que em vez De entrarem Em guerra Duelassem Entre si Evitando assim A morte Da população Inocente Quem vencesse Ficaria com o poder No dia e na hora Marcada Os adversários Encontraram-se No campo De batalha Radislau Imediatamente Atacou De lança Em punho Contam os registros Que no momento Em que Feriria Venceslau Mortalmente Apareceram Dois anjos Que o mandaram Parar Radislau Caiu do cavalo E quando se levantou Já era um homem Modificado Naquele momento Pediu perdão E jurou Fidelidade Ao seu senhor Draumira E Boleslau Inconformados Com a popularidade De Venceslau Arquitetaram Um plano diabólico Para acabarem Com sua vida No dia 28 De setembro De 929 Durante a festa De batismo De seu sobrinho Enquanto todos Festejavam Venceslau Retirou-se Para a capela Para rezar Draumira Sugeriu ao filho Boleslau Que aquele seria O melhor momento Para matar O próprio Irmão Boleslau Invadiu a capela E Apunhalou o irmão No altar Da igreja Mãe e filho Porém Não tiveram Tempo de saborear O poder E o trono Roubado De Venceslau Pois em poucos dias Draumira Teve uma morte Trágica E Boleslau Foi condenado Pelo imperador Otton I O seu corpo Foi sepultado Na igreja De São Vito Em Praga Desde então Passou a ser Cultuado Como santo No caso Venceslau A Hungria A Polônia E a Boêmia Tem em São Venceslau Seu protetor Padroeiro Mais tarde No século Dezoito Aliás É No século Dezoito A igreja Inscreveu São Venceslau No calendário Litúrgico Marcando o dia Vinte e oito De setembro Para a sua festa São Venceslau Que store Rogai Por nós Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz De Deus É o que eu desejo Para todos vocês El Shaddai Deus onipotente O Deus do impossível Ele proverá Aquilo que você suplica Se for para o seu bem Deus pode nos dar Três respostas Sim, não Ou espere É Tenha paciência Com as demoras De Deus Nosso tempo Não é o mesmo De Deus Uma hora Para Deus Podem ser mil anos Mil anos Para Deus Pode ser uma hora E agora eu clamo Do aramaico Dialeto de Jesus Maranatar Que significa Vinde Senhor Jesus Os evangélicos Ou protestantes Nossos irmãos separados Dizem Maranatar Com a tônica Na penúltima sílaba Não importa Somos irmãos E cristãos E o significado É o mesmo Um dia Jesus voltará E vai nos julgar Julgar a todos A humanidade inteira Muitos irão para o céu E muitos irão Para a danação eterna Infelizmente Os que forem Para a danação eterna Irão por conta própria Porque Nessa passagem aqui Perecível pela terra Não aderiram Ao projeto de Deus Não aceitaram A graça de Deus Eu quero A vida eterna Diante de Deus Eu quero Eu quero gozo eterno Paraíso Novo Éden Felicidade em plenitude Para todo sempre Por isso Eu quero me reconciliar Com o Senhor Meu Deus Deus Pai Deus Filho Jesus Cristo Deus Espírito Santo Nosso Consolador Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes e futuros Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões Perdão Senhor Senhor Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Shalom A paz Amém Amém